E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o canal do Pivo, mais um vídeo aqui da obra E hoje eu quero mostrar para vocês aqui Estão vendo aqui a calha e o rufo do oitão Mostrar aí como é que eu fiz Pena que eu esqueci gente, então a calha eu vou mostrar para vocês lá de cima E o rufo, eu ainda tenho um aqui no chão Tá, então como é que eu fiz aí Gente, o rufo eu fiz desse jeito aqui Vou mostrar aqui Aqui é para vocês pegarem o desenho Estão vendo? Então gente, ele tem 13 de largura A parede aqui é de 9, tijolo de 9 Então ele tem 13 de largura Eu desci aqui 5 Aqui 13 Aqui 5 E aqui eu dobrei Um centímetro para dentro Para servir de pingadeira Aqui dá para dobrar até um pouquinho mais Mas eu dobrei um Tá, então esse daqui gente É o que fica Em cima da parede do oitão Tá Em cima da parede do oitão Aí eu tenho a calha Que já está lá em cima As duas Eu vou subir ali E vou mostrar para vocês lá Para vocês entenderem direitinho Já tem um rufo desse também Ali em cima Então eu vou mostrar para vocês Pena que eu esqueci de mostrar Antes de E colocar Deixa eu subir ali E vou mostrar Bom gente, de repente Até já é bom aqui Que Deus já mostra Olha lá Colocada Fica legal Então olha gente É Tá aqui a calha O sol está meio atrapalhando Deixa eu mostrar para cá Então como é que eu fiz aqui gente Então olha Deixa eu tentar tirar o sol daqui Então gente Aqui também Tem 5 Aqui tem 5 E eu tinha deixado Do ripão Até lá em cima Eu tinha deixado 10 Aqui vai ser coberto Com fibra de cimento Tá, de 6 milímetros Então ele dá aproximadamente De 6 a 7 Centímetros de altura As ondas Então uma onda da telha Vai vir aqui Vai vir aqui E vai encaixar aqui dentro Tá Aí a calha Aqui eu coloco tudo com Parafuso Parafuso de cabeça grande Depois a gente vai passar Um siliconinho aqui E aqui Daí entra O rufo Tá, que daí vai cobrir Ele vai descer 5 Então ele vai até cobrir Esses parafusos aqui Ele vai descer até aqui Então gente Do ripão Do ripão Até A parte de cima Do oitão Tem 10 centímetros Então eu mandei fazer com 9 Ficou 1 centímetro aqui Tá Pra dar essa Aí com essa curvinha Aqui ó Da calha Ele dá essa pressionada E fica bem coladinha Desse lado aqui Também tem aquela abinha Tá E aqui eu fiz com 8 8 de largura Aqui ó Porque daí vem a telha A telha encaixa aqui Vai ficar uns 3 centímetros Aparente Tá Então aqui eu fiz com 5 1 centímetro de aba 8 de largura aqui E 9 de altura Pra uma Um espaço aqui Do ripão Aqui de De 10 Certo Vou mostrar pra vocês Agora lá na cumieira Como é que eu fiz E já mostro o rufo também Então tá aí ó Estamos bem na cumieira Então ó Aqui eu fiz a rebitadinha Tá Por baixo Ficou assim ó Rebitadinha também Vocês vejam que eu deixei Uma abinha pra cá E Opa Em cima Eu deixei uma abinha pra cá Tão vendo Daí depois vai ser passado Silicone Aqui em tudo Tudo certinho aqui né E daí ó gente Vem o rufo Nossa Tão vendo Tem aqui Daí vem o rufo ó Notem até Ó Tão vendo o parafuso aqui ó Ó Ela cobre Ele tá cheio de cocô De passarinho Mas é assim que funciona Ó Ela cabe Dentro da calha E aqui pro lado de fora Vai ficar um espaço Pra depois entrar o reboco Né E aí é dessa forma ó Daí a gente vai parafusando Aí depois põe o rufo E o rufo Daí a gente vai parafusando Em cima E daí acontece A chuva vem Cai pro lado de lá Ou pra cá Cai dentro da calha E daí da calha Vai lá pro pingadeira Lá na frente Certo gente Então tem que fazer isso aí Pra antes começar A fazer o telhado Então vou terminar De pôr agora Aqui eu vou ter que recortar Né Um pedacinho Emendar outro Né Depois de prontinho Eu vou mostrar tudo Como é que ficou pra vocês Dei só pra passar Por a telha já Vou mostrar uma coisa Pra vocês lá Naquela pontinha Uma coisa que eu bolei Aí Vou mostrar pra vocês Aí pessoal Então estão vendo aqui ó Isso aqui é uma coisa Que eu bolei Eu não puxei de concreto Então eu tava pensando Como fazer isso aqui Aqui depois vai ter uma viga Tá vendo Tem as esperas E aqui ó Vai ser o forro O forro do Beral Tá aqui também Ainda não tem a tábua do Beral Então eu fiz esse quadrado aí Pra 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 fechar esse canto Vou pôr aqui pra fora Pra vocês verem Como é que vai ficar Tem que fazer do outro lado ainda Mas o que consiste Aqui é normal Então a calha Vem o ufo Aí depois eu coloco Essa chapa Rebitada aqui em cima Então eu dobro ela No ângulo certinho Rebito lá no ufo Junto com Com a calha Na verdade Primeiro eu coloco A calha Depois essa lata Rebito ela na calha Aí coloco o ufo E faço a dobra Aqui certinho no ângulo E daí rebito Aqui em cima também Então eu vou mostrar Pra vocês Pro outro lado Só que Não tem como falar Porque Eu tô aqui ó Então eu vou pôr a câmera Pro outro lado Aqui ó Também fiz uma aba Caída pra frente E rebitei aqui em cima Então daí vem a tábua liberal E daí a calha Vai até lá na pontinha Da lata Tá a solução Que eu encontrei Então eu vou terminar De fazer Tudo Vedar tudo Aí eu finalizo E mostro pra vocês Finalizo o vídeo E mostro pra vocês Como é que ficou Olha aí então pessoal Servicinho concluído Tudo vedadinho Tudo com PU Aqui em cima também Tá gente Que por cima O importante é que ele vele Não que ele fique bonito É Só vocês Do outro lado Vocês viram que ele tem Um espaço ainda Esse espaço É pra depois chegar Correbo Correbo Entrar por baixo Do rufo Os parafusos Tudo com puxos aqui Tudo recortadinho Bonitinho Rebitado Então gente Agora só pôr a telha Agora a telha Vem e encaixa aqui Encaixa aqui É duas peças Então né Que nem vocês viram A calha E o rufo Vou mostrar A pontinha Pra vocês Como é que ficou Mostrar Mostrar aquela ponta De lá Pra vocês Aqui ó Gente Então como é que eu fiz Eu fiz de lata Tá vendo Eu quis aproveitar o tamanho Da telha Ela passava um pouco Mais pra fora Daqui ó É Que ele tá na sacada Então eu quis aproveitar O tamanho da telha Aí ficou um pouco maior Ficou 20 centímetros Então eu fiz aqui ó Eu fiz essa Pedi pra fazer essa dobra Depois com o reboco Ele vai alinhar Daí pra depois Por o forro Aqui ó Certinho Aqui assim O forro O forro lá da tábua Pra cá É E daí em cima Como é que eu fiz Tá vendo Essa lata Ela vem daqui E passa Por trás Ela tá prensada Aqui ó Atrás do bigote Ela passa aqui Daí ela é rebitada Na calha Tá Em cima dela Eu fiz uma aba Entendeu Deixa eu mostrar aqui Então ela vem É rebitada Aqui Na calha E aqui tem uma Uma aba Aproveitando isso aqui Porque ela fora Do nível Então Essa parte que sobrou Eu dobrei E daí eu rebitei Aqui por cima Aqui ó Aqui é tudo Rebite Que já tá Com o PU Então é tudo Rebitadinho Então vou mostrar Pra vocês Pros outros lados Agora Agora Aí depois a calha A calha vem aqui ó A calha vem aqui ó Pela tábua do beiral E pega na pardelata Lá também Aí a calha vem até aqui A calha da pingadeira E essa calha aqui Vai jogar dentro Da calha da pingadeira Quebrei a cabeça Pra um jeito Ficasse bom Tem gente que faz De madeira Né gente Essa parte aqui Tem gente Põe uma tábua de beiral Só que como ali quase Não tem muita proteção Pega sol Chuva Então achei melhor Fazer de lata Certo gente Deixou Quem não entendeu Ainda vou mostrar Como é que funciona Aqui A parte da calha Com o rufo Vamos descer lá Então pessoal Fiz uma suposição Aqui ó Que aqui é o oitão Lá a parede E aqui É a ripa lá Que vai até ele Então Aqui ó Vou aproveitar Uns recortinhos A calha é isso aqui Estão vendo Aqui tem uma dobrinha Pra reforço E aqui tem uma dobrinha Pra ela encostar Bem na parede Então o que eu fiz Eu peguei aqui Coloquei ela bem Certinho Daí a gente parafusa Então ela esmaga E fica bem coladinha Tá Então essa é a parte Da calha E a parte do rufo Que vai em cima Aqui tem outro recortezinho Ó Podem ver A parte do rufo Daí o que acontece Ele vem em cima Então são duas peças Estão vendo ó Tem bastante margem Aqui ó Então o rufo Ele pega daí aqui ó Ele cai dentro Da calha aqui Né Dentro da calha E pro outro lado Da parede Ele fica assim ó Tá Então daí Tem espaço Pro reboco E ainda sobra um pouquinho Que fica essa pingadeirinha aqui ó Essa pingadeira aqui ó Entenderam? Assim que funciona A calha e o rufo De divisa Tá Aqui não tá bem ó Mas aqui sobra bastante Pro lado Sobra uns 3 centímetros Então dá pra pôr o reboco E ainda sobra um pouco Entendendo? Então são duas partes É a parte do rufo E a parte da calha Certo gente? Então é isso aí Então tá aí ó Prontinho Vamos ver se amanhã A gente começa A portilha Certo gente? Então quem gostou Já dá um likezinho Pra nós aí Ajuda bastante aí Se quiser compartilhar Né? Os quatro cantos Vão Tem a A chapa aí Se quiser compartilhar Se quiser deixar like Se não for inscrito Se inscreve Tá o canal Tem bastante vídeo De moto E de obra Porque é o canal do pivo Né? O pivo mostra A vida dele O que que ele faz aí Durante os dias Como é que é Mas assim As coisas que eu faço Aí na minha vida Que eu vejo Que podem servir Pra mais alguém A gente A gente Tenta passar aí Pra alguém né? Conhecimento A gente passa Pra frente A gente não guarda Então é isso gente Abração a todos Fiquem com Deus Vamos pôr as telhas Agora aí E daí aqui Tem mais Rufo e calha de novo É só que aqui Desse lado aqui Eu tenho que esperar Porque ela é fora do esquadro Então vai ser diferente Aqui vai ter um rufo Um rufo e a calha né? O rufo é igual A calha que tem que ser diferente Certo? Um lado ela tem que fechar E um lado ela tem que abrir Mas daí eu mostro Mostro mais pra frente Em outros vídeos aí Beleza? Abração a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos aí Tchau 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 Tchau